Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça regulamentou a fiscalização em postos de combustível para verificar se a redução no preço do diesel está sendo repassada ao consumidor. A portaria foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Uma das determinações estipula que PROCONs estaduais e municipais deverão exigir dos postos as notas fiscais da compra do combustível nas distribuidoras. E a Advocacia-Geral da União, a AGU, cobrou de seis transportadoras multa adicional de R$ 17 milhões por desobedecer em determinação judicial de desobstruir as rodovias durante a paralisação de caminhoneiros. Com isso, o valor total a ser pago por 151 companhias autuadas já ultrapassa R$ 860 milhões. E vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi. Olá, Thaisa. Bom dia novamente. Olha, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, se reúne com o ministro, chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum, e prefeitos do Mato Grosso do Sul. Além disso, às 11 horas, aqui também no Palácio do Planalto, está prevista a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, que é uma linha de financiamento destinada ao médio e grande produtor. O evento vai contar com a presença do presidente Michel Temer, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A expectativa é a liberação de cerca de R$ 190 bilhões em créditos aos produtores rurais. Os recursos do Plano Agrícola são destinados para custeio, comercialização, inovação tecnológica e compra de máquinas e implementos agrícolas. Além disso, segundo o ministro, Blairo Maggi, o Plano Agropecuário deve atender produtores de aves que foram prejudicados com a greve dos caminhoneiros. A liberação de recursos deste plano começa em julho e segue até junho do ano que vem. Hoje o agronegócio é responsável por metade das exportações e 21% do produto interno bruto do país. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. O Brasil é destaque quando o assunto é produção sustentável. Um dos instrumentos que contribui para equilibrar a produção de alimentos com preservação da natureza é o Cadastro Ambiental, o banco de dados que reúne informações de 5 milhões de imóveis rurais pelo país. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ainda tem grandes áreas de vegetação preservada, como é o caso da floresta amazônica. Manter esse patrimônio intacto é um desafio. E para somar esforços no combate ao desmatamento, o governo federal busca apoio da sociedade. A ideia é somar o comando e controle que está em campo a pleno vapor, com toda a intensidade que nós conseguimos, mas somar a esse comando e controle atividades proativas da sociedade. Então é uma ação que envolve os diferentes órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas nós estamos fazendo essas parcerias com os governos estaduais e também municipais. Em outra frente, para conter o desmatamento, o Brasil usa a tecnologia, com imagens de satélite e reforço na fiscalização. As operações têm o apoio das Polícias Civil e Militar dos Estados, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O Brasil conta também com o maior sistema de monitoramento ambiental de propriedades rurais do mundo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Já são mais de 5 milhões de propriedades inscritas, com detalhamento de áreas produtivas, nascentes e reservas de proteção permanente. Hoje o Cadastro Ambiental Rural trouxe uma informação muito importante, que são cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes já na base. Essas 1 milhão e 700 mil nascentes já foram avaliadas, aquelas que estão preservadas, conservadas, e aquelas que ainda carecem, precisam de alguma recuperação. Se o produtor, na sua posse ou propriedade, estiver nascentes e elas não estejam de acordo com a legislação ambiental, ele tem a possibilidade de fazer adesão a programas de regularização ambiental, onde ele poderá estabelecer iniciativas de recuperação nessa área. O Cadastro Ambiental Rural é um sucesso no Brasil. Não há nenhum outro banco de dados igual no mundo, trazendo para nós informações estratégicas para o país sobre qual o tamanho da propriedade privada no Brasil, onde elas estão, a quem ela pertence. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado mais um modo de catalogar a vegetação brasileira. É o inventário da floresta nacional. Todas as ações do governo, somadas ao apoio do setor produtivo, já permitiram que 750 milhões de hectares sejam monitorados. O que corresponde a quase 90% do território brasileiro. E para que o país siga rumo ao desenvolvimento sustentável, é preciso que a agricultura e o meio ambiente caminhem juntos. O Brasil é um exemplo, não é? Quando consegue agregar as duas partes e o CAR, e os resultados que o Cadastro Ambiental Rural tem mostrado, é isso. Existe essa possibilidade de se conciliar as duas partes e aumentar ainda mais a produção e garantir a segurança alimentar e alimentos saudáveis cada vez mais para a população brasileira e do mundo. E também foi anunciada uma plataforma de cursos virtuais na área de agrofloresta. Para saber mais, acesse florestal.gov.br. Uma operação conjunta entre IBAMA e outros órgãos federais e estaduais prendeu criminosos que vendiam animais silvestres sem autorização pelas redes sociais nesta terça-feira. Essas espécies eram traficadas de outros países, maltratadas e vendidas sem qualquer garantia. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o IBAMA, junto com as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Corporações dos Estados, cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão e prenderam 12 pessoas numa operação de combate ao tráfico e à venda ilegal de animais por meio das redes sociais. Quase 140 animais foram resgatados, como aves, macacos, jacarés, serpentes e iguanas, entre espécies silvestres e exóticas que não são naturais do ambiente brasileiro. Durante a investigação, que começou ainda no ano passado, a partir de apurações dos órgãos envolvidos e também por meio de denúncias, foi identificada a venda de mais de 1.200 animais pela internet. Com a Operação Teia, que foi deflagrada em 15 estados do país, já foram emitidos autos de infração, que somam cerca de R$ 500 mil em multas. E os alvos da operação também vão responder por crime ambiental, com pena que vai de seis meses a um ano de prisão. E, segundo o Ibama, as investigações continuam. Cada uma das pessoas foram conduzidas à delegacia, estão prestando depoimento, prestaram depoimento e, com isso, nós vamos dar continuidade à investigação, que ela não termina em si nessas pessoas. Algumas delas realmente foram as que adquiriram e fizeram a entrada dos animais no país e outras não, elas são parte de uma cadeia. Então, o objetivo agora é a gente alcançar toda a cadeia. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.